Spike Lee vai ser o presidente do júri do próximo festival de Cannes. É a primeira vez que um cineasta negro ocupa esta posição de prestígio. Em 2018, o filme Black Clansman foi bem recebido e venceu o grande prémio do júri. A obra de Spike Lee é a história verídica de um polícia que se infiltrou no Ku Klux Klan na década de 70. Spike Lee é um rosto familiar em Cannes. Sete dos seus filmes já passaram pela cruazeta desde que começou a carreira nos anos 80. O realizador tem adotado um discurso político contra o racismo e contra a extrema direita desde essa altura. Esperamos que os nossos líderes nos orientem, que tomem decisões morais. Gostaria de dizer que isto não é apenas da responsabilidade dos Estados Unidos. Está a acontecer em todo o mundo. A extrema direita não está só nos Estados Unidos. Está em todo o mundo. E há que acordar. Este anúncio segue-se às nomeações para os Oscars e os olhares atentos já se queixam da falta de diversidade. Eddie Murphy não está nomeado apesar das palmas da crítica depois de anos da ausência pela performance em Doll Might Is My Name. Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. I would give every last drop of blood in my veins until this monster called slavery is dead. Ready?